O comunicado agora que me permito fazer a vossas excelências e que peço seja distribuído a cada um das senhoras e senhores senadores em relação ao acompanhamento dos compromissos assumidos pelo diretor-geral do DENIT em audiência pública realizada nesta comissão no dia 20 de março de 2013. A atualização é de dia 7 de maio de 2013. Naquela data, o diretor-geral do DENIT assumiu os seguintes compromissos em relação ao BR-364, Rondônia, Pimenta Bueno, Ouro Preto, Lote 2. Compromisso assumido o início das obras de restauração no dia 30 de março. Obra em andamento, retomadas na última semana de abril. Em relação ao BR-364, ainda ao BR-364, no Estado do Acre, compromisso assumido apresentar proposta de solução para a recuperação da rodovia. Prazo dado por ele, 15 dias, o que nos levaria ao dia 4 de abril de 2013. Situação atual. Vistoriado o trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Trecho Sena, Madureira e Feijó continuam em execução pelo Estado mediante termos de cooperação em vigor. Trecho Taraocá-Rio Liberdade em restauração pelo Estado com recursos próprios. Demais trechos assumidos pelo DENIT a partir desta data. observação, repassados ao governo do Acre pelo DNR e DENIT, um total de cerca de R$ 1,2 bilhão e R$ 200 milhões para implantação e pavimentação da BR-364 no Estado. Em relação à BR-155, o Estado do Pará trecho até Marabá. São três lotes. Lote 1, projeto pronto no dia 3 de maio de 2013, concluído no prazo. Edital de licitação, previsto para o dia 31 de maio de 2013. Início das obras, previsto para o dia 1 de julho de 2013. Lote 2, projeto pronto no dia 25 de abril de 2013, concluído no prazo. Edital de licitação no dia 31 de maio de 2013, lançamento do edital de licitação. Início das obras, dia 1 de julho de 2013. Em relação ao lote 3, ainda da BR-155, o Estado do Pará trecho até Marabá. Em relação ao lote 3, Marabá e Eldorado dos Carajás. Projeto pronto no dia 19 de abril de 2013, de 2013, concluído no prazo. Edital de licitação, a ser lançado no dia 20 de maio de 2013. E o início das obras, no dia 20 de junho de 2013. Em relação ao BR-425, Estado de Rondônia, Abunã, Aguajará-Mirim. O compromisso assumido pelo diretor-geral do DENIT foi de lançamento de nova licitação via RDC até o dia 30 de abril. Entrega das propostas, situação atual, entrega das propostas dos lotes 1 e 2, marcada para 17 de maio de 2013. Em relação ao BR-168, Mato Grosso, trecho de 282 quilômetros entre Rondonópolis e Postogil. Compromisso assumido. Duplicação do trecho, do trecho, relicitação de um lote e início das obras em 60 dias a partir da data da realização da audiência pública em 20 de março, que nos coloca no dia 20 de maio. Situação atual, lote 1, vencido pela Mendes Júnior. Lote 2, entrega de propostas em 10 de maio de 2013. Lote 3, novo edital até 20 de maio de 2013. Lote 4, entrega de propostas em 24 de maio de 2013. Em relação ainda à BR-163, Pará e Mato Grosso, trecho até Miritituba. Compromisso assumido. Mobilização das empresas até o dia 15 de abril. Empresas mobilizadas. Recuperação e asfaltamento do trecho. Compromisso assumido até o final do ano, 31 de dezembro de 2013. Pará, ainda BR-163, Pará-Mitituba, Santarém. Compromisso assumido. Recuperação e asfaltamento até Santarém, até o primeiro semestre de 2014. Portanto, até 30 de junho de 2014 foi o compromisso assumido pelo diretor-geral do DENIT. Em relação à Hidrovia Araguaia-Tocantins, Pará, Pedral e Dolorenço. Compromisso assumido. Recebimento do projeto de derrocamento em 60 dias, o que nos coloca no dia 20 de maio. Situação atual. Aguarda o projeto da Vale, mas, independentemente do projeto da Vale ser apresentado ou não, disse o diretor-geral do DENIT que iria tocar, iria aguardar até a data estabelecida e que se não apresentasse, a Vale não apresentasse, o próprio DENIT iria tocar a obra. Foi excluída do PAC, mas deverá retornar. Essa é a observação feita em relação à Pedral e Dolorenço, no que diz respeito ao recebimento do projeto de derrocamento. Em relação ainda à Pedral e Dolorenço, no Pará, o compromisso assumido do lançamento da licitação via RDC, de 60 dias a partir do dia 20 de março, volto a repetir, dia da audiência pública do diretor-geral do DENIT aqui, com a Comissão de Serviços e Infraestrutura, o que nos coloca no dia 20 de julho. Em relação à BR-316, Alagoas, trecho Carié-Ainajá, em Pernambuco, compromisso assumido do lançamento da licitação para asfaltamento via RDC, prazo dado pelo diretor-geral 90 dias, o que nos coloca no dia 18 de junho. Em relação à BR-316, no Pará, trecho Castanhal-Santa Maria, compromisso assumido, duplicação do trecho posição sobre o problema, ficou para o mês de maio, compromisso assumido para informar no mês de maio. Em relação à BR-316, Pará, ainda no Pará, ponte sobre o Araguaia, compromisso assumido, licitação para a construção da ponte, também em maio, até o final deste mês. BR-101, Espírito Santo, compromisso assumido, conclusão do contorno de Vitória, prazo estabelecido pelo diretor-geral do DENIT até o dia 30 de junho de 2013. Situação atual. Foi assinada pela ANTT a contrato de concessão com a iniciativa privada de todo o trecho. O DENIT permanece apenas com o trecho de dois quilômetros em Vitória, já duplicado e em boas condições. A BR-101 Alagoas, recuperação da BR-101. Sem prazo, o cálculo de repactuação contratual em execução no setor técnico do TCU, DENIT, aguardando a comunicação oficial do Tribunal, mas já foi autorizada, já foi aprovada no plenário do TCU a retomada das obras da BR-101 em Alagoas. BR-242, Estado do Mato Grosso, compromisso assumido, pavimentação e revisão dos projetos e lançamento do RDC em 120 dias a partir da audiência pública em 20 de março, o que nos coloca no dia 20 de julho. Situação atual depende de liberação do IBAMA, que promete considerar os estudos ambientais estaduais realizados. BR-174, no Estado do Mato Grosso, compromisso assumido, licitar os projetos apresentados pelo Governo de Mato Grosso, prazo dado pelo Diretor-Geral do DENIT, 180 dias, que nos leva a 20 de setembro de 2013. Situação atual, firmado o termo de cooperação para implantação do trecho com o projeto oferecido pelo Governo Estadual, obra incluída no PAC-2. BR-135, Maranhão, trecho São Luís, Miranda do Norte, compromisso assumido, duplicação do trecho. Não foi dado o prazo e está o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental e o RIMA, estão em elaboração, ou seja, depende ainda do licenciamento ambiental. BR-319, no Amazonas, entre Amazonas e Rondônia, Manaus-Porto Velho, compromisso assumido, asfaltamento e recuperação desse trecho, ligação Manaus-Porto Velho. Não foi dado o prazo. Situação atual, contratada pelo DENIT à empresa para execução dos levantamentos de jazidas complementares exigidos pelo IBAMA. E a BR-429, Rondônia, presidente Médici, Costa Marques, compromisso assumido, licitar as pontes sem o prazo definido, a licitação de pontes, embora não tenha sido dado o prazo específico, como em outros trechos das obras aqui já citadas. Neste caso, a licitação das pontes já está em fase final. Análise da habilitação técnica da empresa. Esses são a prestação de contas que, semanalmente, eu faço às senhoras e senhores senadores dos compromissos assumidos perante os senadores e senadores desta comissão, no dia 20 de março de 2013, em audiência pública, que compareceu o diretor-geral do DENIT, general Fraschi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor excelente senador, Assir Gurgas. Presidente, inicialmente, quero cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que faz à frente desta comissão e nos informando semanalmente sobre os temas que debatemos aqui, principalmente sobre a audiência pública realizada no dia 20 de março com o general Jorge Fraschi. Tenho que trazer esse tema novamente, senhor presidente, com relação à BR-364. Eu estive pessoalmente, no sábado, percorrendo esse trecho entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste, onde o general Fraschi se comprometeu em iniciar os trabalhos pelo consórcio no dia 1º de abril. Na verdade, nós temos que reconhecer que o governo faz a sua parte. Fez o projeto, fez a licitação, homologou a licitação, deu a ordem de serviço para o consórcio e o consórcio não iniciou a obra. Esta ordem de serviço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi dada ao consórcio em setembro de 2012. Em setembro. E, até agora, o consórcio, que é CCM e CCL foram os vencedores e receberam a ordem de serviço, ainda não iniciaram a obra. Para que não haja dúvida, para que não houvesse dúvida, eu fui pessoalmente, andei na BR, de Giparaná até Pimenta Bueno, não encontrei uma máquina e nenhum vestígio de acampamento ou de mobilização por parte da empresa. Eu entendo o seguinte, o governo faz a sua parte, o DENIT faz a sua parte, o DENIT notificou o consórcio, não resolveu. Qual é a minha sugestão? Que descredencie essa empresa e nós temos que achar uma maneira de fazer com que essas empresas que participam das licitações e não cumprem o contrato, elas fiquem inadimplentes. Mas não somente as empresas, porque é muito fácil, eles mudam o nome da empresa, criam consórcios. Qual é a solução? É colocar inadimplente o engenheiro responsável pela obra. É o proprietário da empresa pelo CPF, não a empresa. A empresa somente. Aí sim nós vamos ter um resultado positivo, porque o governo faz um trabalho importante, planejamento, licitação, dá hora de serviço e fica esta briga entre nós parlamentares, o DENIT, DENIT com a empleiteira ou consórcio, nesse caso consórcio, e as coisas não acontecem. Não acontecem por culpa, talvez no meu entendimento, nesse caso, de maus empresários que não executam a obra. E nós não podemos ficar à mercê da vontade de algumas empresas de executar ou não a obra. Nesse caso, pode ter acontecido, como em outros casos, mergulham no preço para ganhar a licitação, na expectativa depois de um realinhamento de preço, aditivo e tudo mais, e não iniciam a obra. Se não me falha a memória, esse consórcio ou essa empresa, CCM e CCL, já tem algumas obras paralisadas no país, por sua conta, como aconteceu com a Delta na BR-425. Ganhou a licitação, iniciou a obra e não concluiu a obra. Abandonou a obra e deixou lá a população de Guajaramirim, de Nova Mamoré, à mercê de uma obra inacabada, com muitos riscos de acidentes, acidentes que aconteceram durante o ano. E nós estamos aguardando a nova licitação, até porque, para fazer a licitação, tem que fazer um novo levantamento para saber o que foi feito e o que falta fazer. Isso aconteceu também. A licitação já está em certame de licitação, as propostas serão abertas dia 17, segundo a informação do DENIT, mas há uma ordem de serviço que foi dada também dia 20 de março para a empresa Capital, para manutenção desse trecho entre Guajaramirim e a BR-364, que são 120 quilômetros, que também não começou o serviço. E a população está lá revoltada, porque tem um caminhão tampando os buracos com cascalho, com terra. É claro que não é a solução e não é esse o contrato que foi feito com a empresa. A licitação não foi essa. Então, nós estamos numa situação muito delicada com relação às empresas, eu diria, algumas empresas. Contrário a essa questão, nós temos que colocar também, no último dia 1º de maio, foi entregue, foi aberto o trânsito da construção da duplicação da BR-364 no município de Paraná. Um trabalho que foi feito em tempo record, entregue antes do prazo previsto. Então, nós temos empresas boas e empresas que não atendem à necessidade da população brasileira. Com relação às travessias urbanas de Giparaná, senhor presidente, eu quero fazer uma ressalva aqui. Este é um projeto que foi iniciado em 2001, quando eu fui prefeito de Giparaná. Naquela época, eu pedi à nossa deputada Marinha Raup que nos auxiliasse a concluir ou iniciar aquela obra. E, prontamente, a deputada Marinha colocou o Orçamento da União para duplicar a ponte do Rio Machado de Giparaná. A sobra foi feita e, na sequência, nós iniciamos um trabalho aqui em 2009, colocando uma emenda de bancada para a duplicação de toda a rodovia no município de Paraná. Não tivemos sucesso na emenda e aqui quero fazer, de pronto, um agradecimento especial ao ex-ministro Alfredo Nascimento. Na época, o ministro Alfredo colocou essa obra no PAC, juntamente com a ministra Miriam Belchior, e, a partir dali, não precisou de emenda parlamentar, não precisou de verbas parlamentares. Ficou no PAC e com um regime de urgência. E conseguimos concluir a obra. O, então, diretor de planejamento do DENIT, Miguel de Souza, também nos ajudou no trabalho de construção do projeto, de planejamento do projeto. E conseguimos fazer essa obra. E essa obra foi entregue à população não ainda terminada. Esperamos a conclusão para que todos nós, da bancada federal, possamos ir a Giparaná fazer uma integração, fazer a entrega dessa obra importantíssima para a Giparaná e para o Estado de Rondônia, juntamente com o senador Raup, o senador Ivo Narciso e também os deputados federais. E esperamos a presença da nossa presidenta Dilma, juntamente com o ministro dos transportes atual, César Borges. E também fique aqui o nosso agradecimento ao ministro Paulo Passos, que também foi uma pessoa muito importante na conclusão dessa obra. Mas, pontualmente, a questão da 364 é um fato realmente preocupante. Eu convido o general Jorge Frasch para ir conosco à Rondônia, inspecionar essa obra em loco, para que o DENIT tome uma decisão. Nós, infelizmente, não podemos tomar nenhuma decisão. Cabe a nós aqui ficar cobrando, cobrando, cobrando. Agora, é importante que se tome uma providência com relação a essas empresas. E aí, a minha sugestão de punir não somente a empresa, mas os seus engenheiros responsáveis pelas obras, os proprietários pelos seus CPFs. Assim, nós teremos uma condução melhor das licitações no futuro do nosso país. No mais, eu agradeço, senhor presidente, a sua gentileza de prestar conta e nos informar semanalmente como andam as propostas e os compromissos aqui firmados pelo nosso diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasch. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, sua excelência, o senador Asir Gurgax. Pela ordem, com a palavra, sua excelência, o senador Waldir Raup. Senhor presidente, senador Fernando Collos, senhores senadores, eu queria parabenizar o presidente por esse trabalho diligente que tem feito, nos ajudando, em todos os estados, a cobrar do Ministério dos Transportes, do DENIT e de outros ministérios na área de infraestrutura, a celeridade, não só a celeridade, mas o início das obras que não acontecem. É um negócio que eu nunca tinha visto isso na história. O que o senador Asir está falando é a pura realidade. Nós estamos cansados. Nós estamos apanhando de vereadores. Eu já fui vereador no meu estado. Nós estamos apanhando, eu apanhei publicamente de um vereador em um evento de lançamento de obras do governo do Estado, porque as obras do DENIT e Rondô não acontecem. Os deputados estaduais já estiveram em Brasília, cobrando, nós estivamos juntos lá no Ministério, ainda bem que fomos juntos, nós temos apanhado mais ainda, né, senador Asir? Os deputados estaduais estão batendo a bancada federal nos senadores e deputados federais. Os vereadores começaram a bater também, porque sentiram fortalecidos quando os deputados estaduais começaram a bater, porque as coisas não acontecem. Essa obra da BR-364, o senador Asir fez ali um relatório praticamente de tudo o que tem acontecido até agora, quando o Miguel de Souza, que era de Rondônia, era diretor de planejamento do DENIT, esse projeto teve início. Isso já faz uns três, quatro anos. 2009. É, 2009. Então já vai para cinco anos, cinco anos. Que o projeto da restauração da BR-364 de Vilhena a Porto Velho teve início, cinco anos. E até agora não começou nenhum lote. Eu fiquei animado no dia que eu passei de Cacó para de Paraná e tinha uma patrol fazendo limpeza lateral e saiu, então não tem mais nada. Eu até falei aqui um dia que tinha começado a fazer as limpezas laterais para iniciar a obra. Mas desde abril, desde início de abril, o que o general está dizendo é que essa obra vai começar, vai começar, vai começar, não começa. O trecho um, que é de Vilhena a Pimenta Bueno, é o trecho um. O trecho dois é esse, que foi dado a ordem de serviço em setembro do ano passado, que o senador Asir se referiu, que já era para ter começado, não começou. E os outros trechos estão piores ainda, porque o trecho um, três empresas participaram da licitação, a primeira desistiu depois que ganharam. A primeira desistiu, a segunda desistiu também, a terceira fez um esforço grande, buscou até algumas empresas locais, lá de Rondônia, que tivessem usinas de asfalto e tem algumas, para tentar fazer uma parceria para tocar, mas acabou desistindo também. Isso o trecho um, de Vilhena a Pimenta Bueno. Então, a coisa é muito enrolada. Agora, o que eu soube é que, no início do planejamento desta obra, o valor entrou de R$ 800 milhões, aí baixaram para R$ 400. Os quatro lotes estão dando em torno de R$ 400 e poucos milhões de reais. Aí é o que o senador Asir falou, as empresas não vão fazer. A R$ 425 já aconteceu uma vez e ia acontecer de novo, se prorrogar o prazo, que ele já tinha prometido também, a licitação final de abril, a abertura da licitação, não abriram, porque prorrogaram o prazo. Isso é a R$ 425, a pior BR do Brasil. Teve reportagem na sua aula lá, disse que era a pior BR do Brasil. O general falou aqui que ia ficar a melhor BR do Brasil, depois da restauração. A BR R$ 425 de Abunã, da BR R$ 3004, em trocar a BR do Brasil, até Guajara Mirim. E o fato é que essa BR já teve uma desistência de uma empresa. Antes dos problemas da Delta, ela já havia desistido desse lote. Aí iniciaram o processo licitatório, que era para ser aberto em final de abril. Por que não abriram? Porque souberam que nenhuma empresa ia participar, porque os preços estão muito baixos. Aí prorrogaram o prazo de licitação, não sei por quantos dias. 17 de maio. 17 de maio. Para poder realinhar os preços. Olha só, realinhar os preços antes de abrir a licitação. Para poder realinhar, porque eles já sabiam que as empresas tinham falado que nenhuma empresa ia dar deserta, nenhuma empresa ia participar. Outro fato curioso, esse eu ontem conversei no DENIT, aqui em Brasília, e conversei em Rondônia. Licitaram uma BR que o Senado do Assis já ajudou a federalizar, a BR, a antiga 399, que agora é 435, né? 435, de Vilhena a Cerejeiro, uma BR de 130 quilômetros, que foi federalizada. Fizeram uma licitação para restaurar, porque o Estado não está mais restaurando ela, não está mais conservando ela. Aí fizeram uma licitação, a empresa já estava se mobilizando, a empresa estava fazendo mobilização. Aí foram ver que o processo de federalização não estava completa ainda, tinha problema. Aí recuaram, a empresa está desmobilizando, eu tinha começado, já falou que já estava mobilizando, está desmobilizando, porque vai demorar talvez uns dois ou três meses até concluir o processo de federalização. Mas a licitação foi feita. E aí eu questionei, mas como é que faz uma licitação? A rodovia já tem número federal, que é 435, que é o número de BR, e agora vai ter que paralisar tudo, porque não foi completado o processo de federalização. Então, outra coisa, só para concluir, a ponte de Vabunã, uma ponte também tão falada, a bancada do Arca, a bancada de Rondônia, questionando e cobrando já uns três, quatro, já teve uma licitação há uns cinco, seis anos, quando o Moreira Mendes era senador aqui. Ainda faz mais, né? Faz mais, faz dez anos. Eu já estou aqui há dez anos e eu vi depois do Moreira. Então, já faz dez anos que teve início também um processo de licitação da ponte do Abunã, que é a ponte quase divisa de Rondônia com Acre, que é no Rio Madeira também, no Rio Madeira. E o que é que aconteceu? A primeira vez foi cancelado porque tinha só o projeto básico, o projeto executivo. Agora tem o projeto executivo já licitando. A informação que eu tive ontem é que, quando for, as empresas não vão participar também. Dizem que o preço não vai dar para executar, então nenhuma empresa vai pegar, porque os preços estão sub-orçados. E, para concluir, com a ponte que está ficando pronta, mas há exemplo, ao contrário da obra de Giparaná, que foi tempo recorde, já está praticamente pronta, infelizmente a ponte ainda falta acabamento, algumas coisas que é um convênio com a Prefeitura, mas a ponte de Porto Velho na 319. Eu achava que ia inaugurar daqui uns 60 dias. Eu soube do empresário ontem que não tem dinheiro, tem que fazer um remanejamento de recursos do PAC para colocar nessa obra. Essa é 319, que a Bossa Excelência se revela? É 319. Manaus, Porto Velho. Manaus, Porto Velho. Porto Velho e Manaus. Essa seria Porto Velho e Manaus, porque é ali, logo na entrada de Porto Velho. Aqui tem a informação, se Bossa Excelência me permitir, a informação da atualização dada pelo DENIT, é de que foi contratada pelo DENIT empresa para execução dos levantamentos de jazidas complementares exigidos pelo IBAMA. É isso mesmo? Não, essa deve ser a do Abunan, não é não? Me permite, Sr. Presidente, senador... Senador... Senadora Sergúzio, por favor. São duas questões, Sr. Presidente. O que V. Exª está lendo é a BR 319. Nós estamos falando da ponte somente, que liga Porto Velho a Humaitá e, na sequência, Manaus também. Então, é só com relação à ponte. Só para contribuir... Claro, claro. Essa ponte que já está praticamente pronta, já fechou a parte de cima, mas tem as cabeceiras para fazer e tem casa para remover, aí eu fiquei sabendo do empresário onde é que essa ponte pode vir até o ano que vem. Talvez não conclua esse ano, porque não tem recurso agora. Mas é em função do ateiro só de um lado, não, senador? Porque a ponte está concluída. A ponte praticamente concluída. Não, ela está concluída. Mas tem doutor, tem aqueles doutros ainda para fazer. As cabeceiras. Não, tem uma só, só uma cabeceira. Tem as cabeceiras, tem que tirar as casas, tem os doutros, que são os pilares que vão ser reforçados por causa dos barcos, já andam batendo alguns barcos lá e eles vão reforçar os pilares. Então, parece que todas as obras do Brasil têm problema. Começa, vai até um ponto e depois dá uma... Olha, parabéns pela obra de Chiparaná, parabéns de Chiparaná, parabéns para a empresa, porque essa deu sorte que ela começou e ainda não está sempre sendo concluída, mas vai concluir, graças a Deus, porque o resto está tudo complicado. Parece que Rondônia, não sei se no Brasil todo estiver igual a Rondônia, a coisa está muito difícil, muito difícil. Eu tenho até dó do general Frasch, uma pessoa boa, general Frasch, está cheio de boa vontade, mas olha, não sei se é engenharia, eu já falei aqui muitas vezes que o nosso problema é de projetos, o problema é técnico, é de projetos, porque é difícil você começar um projeto e terminar sem ter problema. É desalentador, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Excelência, o senador Valdir Halpe. Em relação à colocação feita por Sra. Excelência, o senador Assi Gurgax, ontem assistindo o seu pronunciamento de Vossa Excelência e já de posse desse documento de atualização fornecido pelo DENIT, eu encaminhei um ofício para que eles prestassem informações até hoje sobre a real situação, porque isso aqui nós recebemos, vejam que eu tenho que tomar, nós todos, tomar essas informações como de ofício, como algo correto. Quando eu vi o discurso de Vossa Excelência ontem, com a autoridade que Vossa Excelência tem, da representatividade que Vossa Excelência possui, eu logo vi que essa informação do DENIT estava incorreta. Então, solicitei ontem mesmo e espero hoje, era para que essa informação me chegasse ainda na parte da manhã, mas como começamos muito cedo aqui a nossa audiência, a nossa reunião, não entendo que não tenha sido possível a eles enviar essa resposta, mas espero que ela não seja dada hoje ainda, porque a informação do DENIT está aqui, situação atual, Vossas Excelências têm nas mãos, obras em andamento retomadas na última semana de abril. E o Sra. Excelência, o senador Assigurga, que esteve lá pessoalmente e verificou que nada está sendo feito. Algo de muito errado está acontecendo. E eu percebo que essa questão DENIT, Tribunal de Contas da União, não, isso aí precisa de alguma forma, não sei, a Presidenta chamar o feito à ordem e dar uma, e colocar a ordem nessa questão, porque não é possível que continue assim. O Sra. Excelência, o senador Waldir Raup também veio aqui com as suas colocações, sendo cobrado, como é de praxe, nós todos temos que ser cobrados mesmo, não somente pela população, mas por aqueles que representam mais no dia a dia as nossas comunidades, que são os nossos vereadores, que nós levamos para lá informações que recebemos aqui de Brasília, damos essas informações como certas, confiáveis, e depois, quando vai se verificar na prática, essas informações, elas não se confirmam. Isso é triste, isso é algo reprovável. Eu entendo... Se me permite, Sr. Presidente. Inaceitável, inaceitável. Peço uma informação, Sr. Presidente. Como é que nós podemos fazer para fazermos uma visita, in loco, convidando o DENIT para nos acompanhar e fazermos uma visita na BR-364, Sr. Presidente? É, isso aí nós podemos fazer, mas nós temos aqui um fato real, primeiro, senador Assir Gorgas. Vossa Excelência lá esteve agora, nesses últimos dias. Último sábado. No último sábado, Vossa Excelência lá esteve e verificou, in loco, que essa obra da 364, que o DENIT informa que as obras estão em andamento e que foram retomadas na última semana de abril, Vossa Excelência confirma que essa informação está errada, dada pelo DENIT. E é bom nós nos lembrarmos que no dia da audiência pública aqui do diretor-geral do DENIT, no dia 20 de março, quando ele começou a estabelecer datas para início de obras, eu até o alertei e disse que Vossa Senhora não necessita estabelecer datas. Aqui ninguém, nenhum de nós estava cobrando a questão de datas, apenas querendo saber o andamento e como estava e essa coisa toda. Ele disse, não, eu faço questão de estabelecer as datas. Eu falei, bom, já que o senhor faz questão de estabelecer as datas, eu vou anotar aqui, uma por uma, e vamos acompanhar semanalmente a execução dessas obras baseadas nos compromissos que o senhor está aqui, Vossa Senhoria está aqui assumindo. E, sinceramente, nós todos aqui tivemos experiências no Executivo, isso aqui, para mim, é como disse o senador Waldir Raup, é inaceitável, isso é kafkiano, isso é algo que tem que dar um murro na mesa e fazer voar tudo dali, reformar tudo isso. Esse DENIT tem que funcionar, esse TCU tem que colaborar. Esses técnicos do TCU também, prepotentes, incompetentes, inexperientes, que ficam criando dificuldades as mais extravagantes para... E o pior é que, em nome que eles dizem da boa execução financeira da obra, não é. E não é. As obras que são paralisadas, elas têm um preço, no final, duplicado, triplicado. E, muitas vezes, os erros apontados pelos técnicos, no caso específico aí do TCU, são vistos, posteriormente, que aqueles erros não existiam, conforme eles apontaram e que levaram à paralisação da obra. E quem paga por isso? Ninguém. Ninguém. Por um erro de avaliação do técnico que paralisou por um motivo X e depois eu vi que esse motivo inexistia. Quem vai pagar por isso? Esse enxugamento, senhor presidente, exagerado, é prejuízo. É prejuízo. Isso não existe. Isso não traz lucro nenhum. É prejuízo para a população, é prejuízo porque depois vem realinhamento, vem reajustamento, vem demora da obra, vem paralisação da obra. Olha, eu tenho aqui um exemplo que eu... Isso em relação a Pernambuco. Eu recebi ontem em relação a BR-101. Vejam aqui os senhores. E, por isso, eu me referi agora também à questão do TCU e o DENIT. DENIT, isso aí, que me perdoe o senhor diretor-geral, mas isso aqui é inaceitável. A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, os integrantes desta comissão, nós não podemos aceitar informações falseadas. Eu acredito que o diretor-geral do DENIT não esteja a par, talvez, como deveria estar, porque o compromisso foi ele que assumiu a respeito do que aqui está sendo informado pelo seu pessoal, com a sua autorização. Mas isso aqui é inaceitável. Nós temos aqui rasgar isso aqui e devolver ao senhor diretor-geral do DENIT, para que ele tome providências e, por favor, coloque isso no envelope e em caminho para o diretor-geral do DENIT. Esta comissão não aceita mais essas mentiras que são colocadas nesse papel. Em relação ao TCU, está aqui, a obra, estudo BR-101 de Pernambuco. Execução dos serviços necessários à realização das obras de duplicação e restauração com melhoramento na rodovia BR-101 de Pernambuco. Extensão 24,6 km. 24,6 km. Bom, a obra de 189 km, com mais uns acessos vicinais, 213 km. Obra orçada, 142 licitada. Proposta, 142 milhões. Aí foi feita uma vistoria pelo TCU e o TCU manda repactuar o contrato e repactuar o contrato em 133 milhões. Diferença de 8 milhões. A empresa disse que esse preço não posso fazer. Aí o TCU mandou para a obra. Bom, houve a rescisão contratual em 31 de outubro de 2012. O TCU mandou fazer, então, uma nova licitação pelo sistema, pelo regime diferenciado, pelo RDC. A primeira delas fracassou porque ninguém se apresentou. Foi feita uma segunda, uma segunda licitação via RDC, número 128 de 2013. A proposta mínima que foi apresentada e que está sendo em análise para a sua habilitação foi de 182 milhões de reais. Ou seja, nós trocamos, foi... é uma coisa de... é diabólico isso. Então, devido a uma exigência do técnico lá de por causa de 8 milhões, nós agora passamos de 142 milhões, a obra orçada inicialmente por 142 milhões, que o TCU, com esse preciosismo, quis reduzir em 8 milhões. A empresa não aceitou porque o preço não era compatível, inclusive pela licitação ganha. E hoje, para se concluir essa obra, que inicialmente foi orçada em 133 milhões, vai ter que se pagar 182 milhões. E eu pergunto, quem é que vai pagar essa diferença de 50 milhões entre o preço inicial da obra e o preço agora estabelecido depois da paralisação desta obra pelos técnicos do TCU? Quem? Então, é claro que isso não pode. Eu concordo plenamente com vossas excelências. Isso não pode continuar assim. Isso tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar, de auxiliar ele não tem nada do Poder Legislativo, até porque ele não tem o poder de paralisar. O poder de paralisação pela Constituição é do Congresso Nacional. Ele pode orientar, pode auxiliar. Ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não pode. E essa questão é pela segunda reunião consecutiva. Eu apresento aqui, para prestar conta das vossas excelências, tomando como de fé pública as informações que são prestadas pelo DENIT. E encontro aqui sempre, de vossas excelências, informações contrárias àquelas prestadas pelo DENIT. Se um órgão como o DENIT, se ele não é capaz de prestar informações corretas à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado da República. Meu Deus do céu! Algo de muito errado está acontecendo nesse departamento. muito errado. Não é assim que o Brasil vai caminhar. Não é assim que isso aqui que nós vimos hoje, nesse seminário realizado ontem e antes de ontem, com diversos especialistas e palestrantes de toda a natureza, governo, fora do governo, mundo acadêmico, todos falando nessa questão da deficiência nossa de logística no setor de rodoviário, ferroviário, hidroviário e a falta de competitividade do Brasil. Enfim, essas coisas todas que nós estamos aqui vendo e o Brasil querendo se desenvolver, o governo criando programas, o PAC-1, PAC-2, PAC-3, agora o plano de logística, dando recursos, tendo recursos. Muitas vezes o pessoal diz assim não a obra do PAC está parada porque não tem recursos. Não, não é verdade. Recursos existem, estão garantidos pela Presidenta da República. Agora, o que está errado? É embaixo. É o órgão de execução e o órgão de fiscalização, que é um órgão auxiliar do... Enquanto nós não conciliarmos os interesses nacionais com esse preciosismo desses técnicos ministros do TCU, que, volto a dizer, são incompetentes, inexperientes, prepotentes, emitidos à besta, eles têm que se enquadrar, os ministros do TCU têm que enquadrar esse departamento técnico, porque eles não podem fomentar os prejuízos que estão causando a nação brasileira, atrasando as obras. E se fosse atrasar, para dizer assim, atrasou e tinha razão, não tem razão. Porque o preço que é essa paralisação, o custo que essa paralisação ocasiona em cada uma dessas obras, a Nação Brasília é o Tesouro Nacional, é de uma monta extraordinária. Então, há que se fazer, que se conciliar isso. Na área do Executivo, acredito que o Executivo tenha que, a Presidenta da República tenha que dar um jeito nessa questão desse DENIT, não pode continuar assim. Não pode continuar assim. Não pode continuar assim. E, em relação a esse TCU, estabeleceram uma norma de conduta, não deixar que esses técnicos saiam aí que nem apalermados que são, parando tudo qual é a obra no Brasil. O que é isso? E ainda mais recebendo elogios. Porque quando paralisam, ah, muito bem, paralisou a obra, não sei o quê, evitou desvio de verbas. Parte do princípio, logo de que houve desvio de verba, que houve corrupção na obra, prendem os engenheiros responsáveis pela obra. E, quando a gente vai ver, a culpa não é deles. Então, a resposta da Comissão de Serviços de Infraestrutura em relação ao DENIT é essa, me desculpem se é uma resposta um pouco mais dura, mas é porque já é pela segunda vez, a terceira vez, o DENIT não nos vai engabelar. E eu não estarei aqui como presidente desta comissão para trazer a vossas excelências, com confiança que vossas excelências me deram de presidir esta comissão, de trazer informações que não estejam absolutamente corretas. E eu agora me recuso a fazer qualquer leitura das informações que sejam prestadas pelo DENIT, até que alguma modificação ocorra naquela repartição, seja lá como queira se chamar, o departamento, e enquanto não tenhamos uma resposta afirmativa por parte do Executivo do que vai acontecer. Porque, do jeito que está, não pode continuar. Pela ordem, com a palavra, a sua excelência, o senador Sérgio Pitecão. Presidente, apenas para que eu gostaria que ficasse registrado aqui nos anais desta comissão, até porque, na vinda do diretor-geral do DENIT, o general Frasch, eu fiz algumas intervenções e alguns questionamentos, e o senhor é testemunha disso, o senhor estava presente naquela sessão. E, por conta desses questionamentos, eu estou pagando um preço muito grande lá no meu Estado, onde eu teria aqui na comissão criado alguns instrumentos para prejudicar o andamento das obras da BR-304. Conflito, faixas. E queria que ficasse registrado aqui a minha insatisfação, a minha indignação. Na sexta-feira passada, o ministro do Transporte e o general Frasch tiveram em meu Estado, e eu, como vice-presidente dessa comissão, sequer, sequer fui comunicado da sua presença. E isso eu já tive a oportunidade de questionar com alguns ministros da presidente Dilma, porque fica muito difícil para mim. Eu, como um senador da base do governo aqui... Vice-presidente desta comissão. Vice-presidente desta comissão. Estou acompanhando essa situação da BR-364, lá no meu Estado. É uma estrada que já vem se arrastando há 12 anos. Quando o senhor faz alguns questionamentos a respeito do Tribunal de Contas da União, eu acho que está correto. Mas, se o Tribunal de Contas da União não fiscalizar, quem vai fiscalizar? Qual seria o órgão que fiscalizaria? Eu acho que... Eu pergunto quem fiscaliza os técnicos do Tribunal de Contas da União. Quem fiscaliza esses absurdos que são cometidos. Vossa Excelência me permitir, senador Sérgio Pentecão, em nenhum momento eu quero aqui, sequer deixar transparecer, que eu seja contra a fiscalização. Ela tem que acontecer. Fiscalização tem que acontecer pelos órgãos competentes. O que eu digo, por favor, senador ministro, Zé Pimentel, pois não. Quando identifica qualquer irregularidade, imediatamente já encaminha para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e também para a Justiça Federal. Foi constituído toda uma estrutura de fiscalização mais efetiva. Já o TCU, que nos auxilia, particularmente através da Comissão Mixta do Orçamento, resolveu assumir uma outra tarefa. Ele próprio ser uma espécie de poder que ele não tem, de paralisar obras através de medidas liminares, de cálculos que ele implanta para todo o Brasil. Uma coisa é uma rodovia na região Nordeste, onde você tem o sistema de solo, de clima, outra coisa é na região Norte, em que o período de funcionamento é temporal, a matéria-prima tem que deslocar de uma região para outra e eles aplicam a tabela única, como se o Brasil não fosse um país continental. Então, tem e tem também, senhor presidente, um pouco de vaidade. Como a CGU fiscaliza em tempo real e corrige, sem trazer grandes danos aos cofres públicos e à obra em execução, eles resolveram também partir para uma outra tarefa, que não é a tarefa funcionalmente a eles... Que não é a sua atribuição constitucional. Mas é a CGU que está fazendo tudo isso. Falou, sobretudo, aqui o senador ministro Zé Pimentel, que é líder do governo no Congresso Nacional. Ou seja, demonstrando mais uma vez que as atribuições que a Constituição de 88 otorgou ao Tribunal de Contas da União, vem sendo, em muito, extrapoladas pelo Tribunal de Contas da União, sobretudo pelos seus técnicos. Muito obrigado, V. Exª. V. Exª. Retoma a palavra ao senador Sérgio Pimentel. Eu agradeço aqui aos esclarecimentos do nobre senador, até porque ele falou com conhecimento de causa, um ex-ministro, com certeza, tem acesso às informações. Quando eu me refiro ao TCU, à CGU, eu acho que nós temos que ter alguns instrumentos, algumas instituições que fiscalizem. Concordo com o senhor. E quem não deve nada não pode ter medo de fiscalização. Não tem problema, por quê? Agora, eu gostaria, presidente, aqui já para concluir, que esta comissão encaminhasse, e eu estou lhe fazendo esse, estou requerendo verbalmente, mas se for preciso, faço por escrito, um ofício, eu não sei qual o documento que cabe, assessoria da comissão, com certeza, expressasse o meu sentimento de indignação e de falta de respeito para que o ministro e o diretor Denise foi ao meu Estado e eu aqui nesta comissão já discuti e, inclusive, ele estabeleceu o prazo, que no prazo de 15 dias estaria me passando informações a respeito dos questionamentos que eu fiz aqui nesta comissão, para que nós, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade com a ida do ministro, com a ida do diretor do Denise, para que nós pudéssemos dar a maior transparência possível, não para mim, mas para a população do Estado. Olha, se não tem problema, porque todos nós, nós queremos a conclusão daquela estrada, nós queremos a conclusão da estrada, uma estrada que já vem se arrastando, nós sabemos das dificuldades que é construída na Amazônia, mas se nós todos não estivermos juntos, unidos, aí, com certeza, vai ser muito mais difícil concluir aquela estrada. Então, eu gostaria que fosse encaminhado um expediente ao ministro de transporte e ao diretor-geral do Denise pela desconsideração que foi dada à minha pessoa, pelo menos no sentido de comunicar. Se eu ia ou não ia é uma outra questão, mas ele foi no meu Estado e sequer eu tive o prazer. Por isso que, às vezes, e eu já falei isso para o presidente Dilma, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade em defender algumas ações do governo federal, que são rotuladas como ação do governo do Estado federal, porque, infelizmente, não sou convidado para as atividades que são realizadas no Estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª, senador Sérgio Petecão. O desagravo, V. Exª, será feito com a quiescência das senhoras senadoras ao senhor ministro de Estado dos Transportes pelo lamentável esquecimento que teve de não participar a um integrante da base de apoio ao governo e, sobretudo, vice-presidente da Comissão dos Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, da presença de sua Excelência no seu Estado. Isso será feito ainda hoje e eu enviarei cópia à V. Exª, com a deliberação e aprovação dos senhores senadores integrantes desta comissão. Aprovado, então. Com certeza, Sr. Presidente. O Sr. Senador Waldir Raup. O ministro César Borch já foi parlamentar também, foi senador aqui nesta casa, a gente aqui, vai entender muito bem a situação do senador Petecão e, certamente, vai reparar esse erro grave. E ele é uma pessoa de bom senso, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa séria e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente do Ministério do Transporte. E eu queria fazer uma proposta da ida da Comissão a Rondônia. O senador Vassil já queria reforçar o que ele já fez. E se o senador Ivo Cassola tivesse que ele ia fazer também a mesma coisa. Nós já convidamos. Convidamos o general Fracho, convidamos os diretores para ir a Rondônia, para percorrer as nossas rodovias lá, as nossas BRs. Só tinha que ser para logo, para semana que vem. Não é, senador César? Mas tinha que ser para semana que vem. Eu proponho até a data do dia 13, que é a próxima segunda-feira. Daria tempo de arrumar um avião da FAB, chamar o general Fracho. Dia 13. Que dia cai? Desculpe. Segunda-feira a próxima, presidente. Então, Sua Excelência, senador Waldir Raup, sugere que uma comissão de senadores integrantes da Comissão de Serviço e Serviço e Estrutura vá fazer uma diligência em Rondônia, especificamente na BR-364, compreendendo o trecho entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste. Compreendendo o trecho entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste, que é o trecho que foi dado a ordem de serviço em setembro do ano passado. Os outros, acho que nem a ordem de serviço foram dada ainda. Não houve desistência das três empresas, que é o lote 1, estão licitando novamente. Mas o trecho mais crítico é esse 2, o trecho 2, que é de Pimenta Bueno, a pista desce jato em Pimenta Bueno. Depois, em Giparaná também, desce jato, que é a cidade do Senado Assi. Eu pediria, Vossas Excelências, então, para que nós começássemos já a tramitar com essa solicitação, que apresentassem agora o requerimento, que posso tomar, inclusive, o requerimento verbal agora, de Vossas Excelências. E depois poderia colocar isso oficialmente, ainda hoje, no papel, para que nós possamos dar o trâmite a essa solicitação de diligência na BR-364. E eu sugerindo que possa ser feito em conjunto com a Câmara, com a bancada da Câmara também, que certamente vão querer acompanhar também, a aviação e transporte. Claro, será sempre muito bem-vinda a participação de cada outra Casa Legislativa nessa diligência. Mas eu acredito que, para nós facilitarmos, se nós quisermos agilizar e otimizar essa viagem, os objetivos para os quais os senhores estão direcionando essa viagem, vamos fazer a nossa diligência, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e eles, na outra Casa Legislativa, se desejarem, também terão como se juntar a nós lá nessa visita, no próximo dia 13, segundo dia 13. Se pudesse fazer, Sr. Presidente, a BR-364 e a BR-425, poderia, de repente, conseguir helicópteros que têm lá parados, três, quatro grandes helicópteros novos da base aérea de Porto Velho, e daria para fazer isso no mesmo dia. Pode, pode ser feito num dia. Agora, a questão da 425 ainda não encerrou o certame licitatório, vai se encerrar dia 17 de maio. Portanto, é importante a visita, mas eu entendo que seria mais proveitoso se nós nos concentrássemos nesse momento, na BR-364, que já foi dado o Ordem de Serviços, e nesse trecho entre Pimenta Bueno e Europeia do Oeste, e, aliás, é o pior trecho da BR-364. E a 425, a visita é importante, Sr. Duhal, mas ainda nós não temos o ganhador da licitação, o que dificultaria qualquer ação do DENIT, talvez fosse uma visita prematura, e nós deixássemos a 425 para quando nós tivermos o ganhador do processo de licitação, para acompanharmos as obras. Eu só queria que eles vissem o estado que elas se encontram. Eu pediria, com a quiescência de Vossas Excelências, eu pediria, então, que Vossas Excelências se reunissem agora com a assessoria da Secretaria dessa Comissão, para, então, elaborar este requerimento para que nós pudéssemos, devido à urgência, colocarmos ainda a invotação na reunião de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a Vossas Excelências. Obrigado. 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 Obrigado.